Mourinho é um treinador diverso, mas o que o rende diverso? Da mesma forma, nos objetivos, a forma inteligente, como gera todos os recursos humanos que estão em seu redor. Sua grande personalidade, sua maneira de ser, sua maneira de trabalhar, faz que seja diferente e, bom, isso também o trata de volcar ao equipe e o equipe depois o plasma dentro do campo de jogo. Eu me lembro da primeira reunião com José, que chegava de uma situação difícil e ele foi apenas o novo ator do Inter. Em discosso com ele, depois de cinco minutos, eu pude espalhar o mundo, mas só por ele. Foi um grande, eu consegui me ensinar as coisas aos 29 ou 30 anos que eu já pensava de saber. É muito bom, é melhor que os outros. Isso demonstra jogo após jogo, treino após treino. O que eu mais gosto dele é a disciplina. Eu acho que nada se ganha sem ser a disciplina. Gosto muito da maneira que ele fala com os jogadores, comigo também. Temos nos conhecido bastante bem e a verdade é que para mim tem sido fantástico. Estou a adorar trabalhar com ele e espero que possamos ganhar juntos muitas coisas. Vincere. Nós vinciamos. Tu vinci, eu vinco. Mourinho pensa só a vincere e transmete essa obsessão também aos seus jogadores. Ele é especial porque ele pode dizer... ... ... ... ... ... ...